Não adianta ficar bravo Não adianta, caralho Não adianta ficar estressado Morigo não é bã-bã-bã Tá pegando a tua irmã Então, 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 então Só, 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 só O DJ não é bã-bã-bã Tá pegando a tua irmã Então dá um salve, haha Então dá um salve pro cunhado Só, 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 sóhalf Não adianta ficar bravo, não adianta, caralho Não adianta ficar estressado, morigo não é bambambam Tá pegando a tua irmã, tom, 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 salve pro cunhado Só, 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 só O DJ não é bambambam, tá pegando a tua irmã, então dá um salve, haha, então dá um salve pro cunhado Só, 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 só Tchau, tchau.